oi pacorda viu, os homens são topados meu compadre os vaqueiros, quando eu vi isso aqui, quando eu vi você fazer um 90 aqui, eu falei ali quando eu vi o cavalinho fazer um 90 aqui amigo rei, se eu fosse você, eu não dormia hoje não os homens são campo, se eu fosse ele, eu não dormia hoje não a alegria dessa daí fica amarrado Tá barrando o ruído aí, tá barrando o ruído, tá barrando o ruído. Ô, vai, sabe? Vamos lá, vai aí, ó. Vamos lá, foi pra corda. Ô, vai, 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 vai. Vai, 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 vai. E agora foi de gênero, hein?